Está na hora de a gente falar de Araçá Verão. A partir de sexta-feira, moradores da região de Araçatuba vão poder participar de shows, campeonatos e apresentações esportivas. E, gente, tudo de graça. As atividades fazem parte do segundo Araçá Verão, realizado pelo SBT Interior. Hoje de manhã foi dia do lançamento do Araçá Verão 2014. A Praça Getúlio Vargas, no centro de Araçatuba, será palco para o segundo Araçá Verão, promovido pelo SBT Interior. De sexta-feira a domingo, moradores de toda a região de Araçatuba vão contar com shows, danças e eventos esportivos. Tudo de graça. Quero fazer um convite a todos os bairros, que as pessoas dos bairros tenham presente. A Praça Getúlio Vargas é de Araçatuba, não é só do centro de Araçatuba. Um mega evento, bem melhor do que foi o ano passado, com bastante novidades, um evento bem dinâmico. As atuações musicais já estão confirmadas também. A Faculdade de Educação Física, a Faculdade da Saúde da Toledo vai medir pressão, vai fazer algumas coisas voltadas à saúde. Temos já confirmada a presença do Matheus Ceará, que é um humorista do programa Praça Nosso do SBT no dia 22. Esperamos confirmar ainda algumas atuações do SBT para o Araçá Verão desse ano 2014. O nosso telespectador tem que ser tratado com muito carinho. E é isso que o SBT Interior vai fazer esse ano. O Araçá Verão é uma parceria do SBT Interior com a Prefeitura de Araçatuba e conta também com o apoio de empresas da cidade. A expectativa é que a gente possa trazer a população da cidade, da região, para ter música, para ter esporte, para ter cultura, lazer. Acho que é o nosso objetivo, é o nosso principal objetivo, de estar junto à população para trazer informações, trazer coisas importantes e também nesse lado de lazer, nesse lado social, de tentar promover cada vez mais coisas para trazer atividades para a população. A prática de atividades esportivas vai ser destaque. Campeonatos de vôlei de areia, slackline, ciclismo e apresentações de skateboard estão entre as atrações. As pessoas estão interessadas e a expectativa é que a gente possa atender o público com bastante atividade esportiva, cultural, com bastante lazer. Pois é, gente, a partir de sexta-feira então, mas durante toda essa semana a gente tem informações sobre o Araçá Verão aqui no Televedade. Está impedível a partir de sexta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo agora.